Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! Ai, como eu amo bolhas! O que é aquilo? Tem uma caixa brilhante ali! O que será que é? Será que é uma caixa mágica? Ah, que caixa bonita! Olha como ela brilha! Vai ser a minha caixa de guardar frutas! Que brilho é esse? Tem certeza que essa caixa é mágica! Se essa caixa é mágica e eu colocar uma fruta dentro da caixa, ela pode virar uma fruta gigante! Banana! Eu não estou acreditando! Uau! É uma caixa mágica de sorvete! Que sorvete gostoso! É o melhor sorvete do mundo! Eu vou fazer muitos sorvetes! Que fome! Ai, eu quero um sorvete! Eu amo sorvete! Tudo que eu queria era um sorvete! Lançamento! Novo brinquedo da Frozen! Eu quero! Hum, você quer esse brinquedo? Sim, sim, eu quero! Hum, custa cem reais! Hum, eu não tenho dinheiro! Hum, sem dinheiro, sem brinquedo! Eu vou vender sorvete pra ganhar dinheiro! Eu preciso de mais sorvete! E se eu quiser fazer sovete! Não sei. Ah, eu vou vender arrogant! Ah! 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 Se inscreva no canal. Hum, tomara que dê certo. Isso! Se inscreva no canal. Hum, sorvete! Hum, sorvete! Eu vi! Eu vi você quase cair. Claro que não! Você acha que eu ia cair? Eu vi, eu vi! Lero, lero, lero! Hum, você tá vendendo sorvete? Aham, aham! Aham! Eu quero! Tá bom! Custa só dez reais! Hum, mas me... Hum, eu não tenho dez reais, Franzinha. Me dá um sorvetinho só, hum? Aham! Eu preciso de dinheiro pra comprar um brinquedo. Aham! Já sei! Oi, Alface! Oi, Wizzinho! Eu vou ter que abrir o meu cofrinho. Você tem certeza disso, Wizzinho? Depois que quebrar ele, ele vai ser quebrado pra sempre. Sim, eu sei disso. Mas eu preciso quebrar o cofrinho pra eu conseguir comprar sorvete. Eu estou morrendo de fome! Cem reais! E ainda sobrou três reais, hein? Sorvetes! Sorvetes! Franzinha, eu trouxe cem reais. Dá pra comprar dez sorvetes, né? Oh! Cem reais? Aham, aham, aham. Tá bom! Pode pegar todos os sorvetes. Eu posso levar a caixinha? Pode! Tá. Cem reais? Esse é o melhor sorvete do mundo! Valeu a pena quebrar o cofrinho. Novo brinquedo, lançamento! Alfredo! Quanta moeda! Eu consegui cem reais! Hum! Deixa eu ver. Aham, está certinho! Aham, está certinho! É o melhor sorvete do mundo dePR rumors! É o melhor amor! E, e, asın ou... Aham, está certinho! Alguém tem o meu para comer. Tua na bebê cara já viu o dia. É o amor. Obrigado.